Música Fala galera, beleza? Big Night com mais um vídeo aqui no canal E pessoal, o seguinte Estou hoje aqui com o capítulo 2 Do nosso filme animado De Pop Playtime Como eu falei agora Esse aqui é o capítulo 2 Então a primeira parte já se encontra no canal Para você que é um fã de Pop Playtime E gosta de animações brabíssimas De qualidade Eu super recomendo assistir o nosso primeiro vídeo Tá muito legal, dá uma conferida aí no canal Que eu garanto que vocês vão gostar Vou deixar o primeiro link desse vídeo Na descrição Aliás, a primeira parte desse vídeo na descrição Mas desculpando o tio Big nesse momento Pessoal, o seguinte Esse aqui é mais um vídeo do Secret Force Studios Que é um canal muito brabo De animações A gente sempre faz animações do canal dele O link do vídeo original Vai estar na descrição Junto com o link do canal também Para vocês dar uma conferida lá no canal deles Que são muito brabos Há tempos que a gente já faz Vídeos deles aqui no canal Então pessoal, antes de tudo Eu te convido também A conhecer o nosso canal Se você é novo por aqui Se tá caindo de paraquedas Dá uma conferida nos nossos vídeos Tem muito vídeo de Pop Playtime Five Nights and Freddy's E muitos reacts de animações E memes aqui no canal Dá uma conferida aí pessoal Garanto que vocês vão gostar E pessoal, vamos lá Vamos começar aqui o vídeo de hoje Garanto que vocês vão gostar Simbora! Só um detalhe O vídeo acabou de ser lançado Não existe dublagem Para esse tipo de vídeo Mas as legendas São em português Eles mesmos que colocam As legendas Tá bom? Vamos lá Simbora! Opa, tem personagem novo Capítulo 2 Playtime.com Já prepara aquele suco brabíssimo aí Pra você Pra você passar Esse filme aqui junto comigo Essa legenda não é feita pelo YouTube Viu pessoal? É do próprio criador da animação Então ela é bem fiel Temos aqui com a Playtime Tem uma menina que a gente não sabe quem é Que ela não apareceu no primeiro vídeo não Se eu não me engano Ok, agora o que? Ah A qualidade sempre aumentando Eles estão sempre muito bravos com as animações Esses seguranças e nada É a mesma coisa Essa menina fez treinamento com o Solid Snake Cara, pra quem vai se infiltrar Numa fábrica Ela tá muito bem trajada Bem apropriada Para esse momento Caraca Menos caixas Menos caixas Ah, eu acho que foi um palavrão ali Sei lá Ficou censurado Bloqueio de segurança Alguma coisa tá acontecendo Eu acho que Kissy Missy e o Huggy Wood Tá fugindo Será? É, vai dar ruim Vai dar muito ruim Certeza que vai É, vai dar ruim E permanece onde você está Mas o menino vai vir para você Certo Oh, meu Deus Você tem que me enganar Uh, gente Huggy Wuggy aí Brabíssimo Vamos ver Como é que ele tá O... No Nice É Essa pistolinha sua Vai fazer muita diferença Olha ele, cara Cara, eu acho que não é um Huggy Wuggy que a gente conhece não Ele tá modificado Olha isso aí, mano Que coisa Eita Huggy Wuggy brabíssimo Atacado Tá com ruim Imagina esse Huggy Wuggy lá no Pizza Plex, cara Caraca, o... O Huggy Wuggy é lutador de UFC, cara Mano, tu tá vendo que eu não ficava, cara Tá vendo que Geralt tá indo pra vala e fica indo pra cima do Huggy Wuggy Tem certas coisas que eu não consigo tancar, não Sério mesmo Nossa Ah, ainda bem que eles censuram 10 de 10 Gostei Gostei Eles censuram os palavrões Aqui é um canal de família Parabéns Eu adoro Adoro as animações desse canal, cara É 10 de 10 Huggy Wuggy brabíssimo demais, pessoal Muito brabo Muito brabo Olha só Coisa mais linda Quem é essa menina? Quem é esse cara? Parece aqueles personagens de Until Dawn Cara É como se ele tivesse uma mutação Ou então algumas modificações somente pra esse filme Lá vai Tá, ela entrou dentro da fábrica Não é assim? Pegou o elevador ali Tem alguém aí É um soldado Tá, eles estão fazendo uma quima de arquivos Estão apagando tudo que tem a... Que deixa algum vestígio De alguma coisa que fizeram aí Dentro da fábrica Isso tá mais pra um laboratório Agora que eu tô caindo minha ficha Repugnando Repugnando Creepy Aquele momento Resident Evil que todo mundo gosta Menos do último filme O último filme é muito ruim Que sim Que simice Cara, essa mulher Ela parece muito com a... Com a cientista de Resident Evil 2 Canecão aí, ó Melhor pai do mundo Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, meu querido Confere o canal O Instagram do canal Arroba Canal Big Boss Lá eu posto todas essas coisinhas aqui É... Tudo que não acontece fora do canal Eu posto por lá Esse míssil ali Ninguém vive Todo mundo morto, né Se pegar alguém vai matar Só os militares E podem ficar aí Talvez no máximo aí Eita, Berg Também a mulher... Ah, o cara não quer abrir a porta O cara tá com a pistola Os caras tudo armados até os dentes, cara Ah, não Não, fala sério É, demorou, minha querida Demorou pra ser pega Tivesse... É, podendo ter entrado Dentro daquele negócio de lixo ali Igual o Gregory O Huggy, o Huggy vai chegar aí Vai chegar pela turbulação Hashtag confia, viu Hashtag confia Ah, mano Eu não assisti, cara Eu juro Mas é muito É muita cara De pop playtime Turbulação Ih, o cientista já foi pro Beleleu Já era, meu irmão O Luke Eita Queria que mostrasse o rosto do Huggy Wuggy Tem esses suspensos toda hora Só pra deixar o clima de terror Oh, meu Deus Brabo demais Tá fazendo um ótimo trabalho Continue assim, meu querido Aí eu quero o capítulo 2 desse jeito A gente toda armada até os dentes Com o metralhador AK-47 Bazuca Tudo Enfrentando os bichos dentro da fábrica O que? Ele fala O Huggy Wuggy Fala, cara Vai mostrar o rosto O Huggy Wuggy Conhece ela Quer ver? Jesus Deve de volta Eu desculpe Eu desculpe Todo mundo Põe aqui Põe Põe Coitado Toda vida é assim, velho Toda vida é assim Ele vai dar uma de bonzinha Aí, ó O que acontece Eita É um legal Que agora há pouco Ele matou Dez vezes mais Soldado do que isso aí E já era, meu irmão A toalha ali, ó Que legal A toalha ali, ó Que legal Zona de quarentena Ainda tem Ainda tem tempo Ainda vai demorar Um pouco A 10h23 A fita Vários corpos Aí, experimentos Em cima das bancadas Olha Tubulação Tem um cara Andando por ali Deu ruim pra ele Já perdeu É a Poppy É a Poppy Picnic Caraca, mano Nossa, mano Parece Dead Space 2 Cara, que massacre, né? Alguém tá pedindo pra sair É uma voz de homem É tudo culpa sua Que nome é aquele Que tem na parede? Será que é um personagem novo? A Kissimmee Ela ainda tá presa lá, né? Tão contendo ela Administração Aí a sala Aí ele tá com uma Uma fita na mão Se eu não me engano Eu não falei Uma fita Cara, esse vídeo É aquele que fica rolando Pela internet Aí, pelo YouTube, cara É evidentemente Within his skill set As well as The skill set Of all other Experiments Of his type Though still missing Today's events Are no doubt In relation to him His absence Was a flaw In the scientific process Which should have Under no circumstances Been left unaccounted for That's why I'm making this log So that the same mistake Won't be made twice Any future experiments Will need to be contained And disposed of In a secure location Existe O vídeo Original Dessa Dessa fita Aí na internet Pessoal Mano Esse boneco Aí é um boneco Eu esqueço Qual o nome do jogo Aquele personagem Ali Olha Ó Zero SIX Era um amigo dela Vamos falar pra vocês Será que ela vai ser pega e vai colocar, então, no... E tem um monstro malívio. É engraçado como você voltou todo o caminho perto, enquanto seus amigos, por anos, tentaram descer de sair deste lugar, e, sujeitamente, não sujeitou. Bem, quase. Ele não conseguiu chegar ao serviço, mas não conseguiu chegar ao caminho de volta, tentando salvar e te ensinar. E agora eu tenho vocês dois em minha disposição. O William Navton não morreu, só ficou careca. Olhe isso aí, cara! O homem por trás do ruim também é o dono da Playtime. Eu sabia! Eu não falei! Eu sabia! William Navton, mais uma vez, tacando terror dez anos depois. Dez anos mais tarde aí. Vamos ver o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Ah! Então, isso aqui... Esses acontecimentos desse capítulo dois... Antes... Mostram o que aconteceu antes do capítulo um... Do primeiro filme. Um lugar que foi abandonado há muito tempo. Há algo que... Não falei? Eles estão chegando aí, ó. Ah! Uma personagem nova! Ela foi transformada em um monstro novo. A menina... Calma aí, hein? Ela não tava assim, não. Eu sabia! Mano, o que que é isso, mano? Continua! Sensácio crível! Tá aí, ó. Secret for Studios. Canal brabíssimo demais. A primeira parte também tá aqui. Eu vou deixar aí, linkado. Vou deixar nos comentários aí, pessoal. O link do primeiro vídeo que a gente reagiu aqui. Nosso primeiro filme. E também vou deixar também o... O link do canal original. Com... Várias animações do canal dele. É muito brabo! A qualidade do canal dos caras é muito brabo, pessoal. E mais uma vez, eu te convido a conferir os nossos vídeos aqui no canal. Se você tá curtindo esse vídeo, meu querido. Eu garanto que você vai curtir os nossos outros vídeos aqui também. Dá uma conferida. Principalmente se você gosta de animações, reacts. Tem muita coisa braba aqui no canal também. Tá belezinha? Show demais! Pessoal, não esquece aquele big like. Já se inscreve. Ativa os sininho de notificações. Coloca aí, hashtag pop. Para ganhar aquele coração brabíssimo no seu comentário. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu! Falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri